Porque agora vou dar conta de um projeto extraordinário, de aqueles projetos que nos encheu o coração e que a sociedade precisa. O projeto é um restaurante da Associação Crescer, foi o vencedor do Prémio Agir em 2020. Uma ideia que tem como objetivo a promoção de emprego para pessoas em situação de sem-abrigo. Estava desempregado, surgiu esta oportunidade e eu estou aqui. Como é que está a correr? Está a correr bem. Agora já estou mais ou menos dentro deste tema. Então, o que é que mais gosta aqui neste trabalho? Eu gosto mais da cozinha, porque eu tenho um irmão que quer cozinhar. A maioria destas pessoas sabe cozinhar ou nem por isso. Agora é o chefe que dá aqui a volta à situação. As pessoas querem uma nova oportunidade e se tiverem esse mindset de querer, é o mais importante. Querendo mudar de vida, para nós o nosso trabalho fica mais fácil. Nós diariamente fazemos mais de 200 refeições, então existe uma preparação a nível de sanduíche no início. Depois já temos material a aquecer para ir para as caixas, já temos a produzir o dia seguinte e é a nossa rotina de segunda a sexta. Eu estava em um abrigo, quando eu cheguei aqui, pouco tempo em Portugal, começou a pandemia, então não deu tempo nem de trabalhar direito. Só trabalhei um mês em um restaurante, só que aí fechou por causa da pandemia. Aí fiquei lá até conseguir esse curso na Escola de Atalaria de Lisboa. Agora estou aqui participando com eles. Aprendi muita coisa assim, aprendi a cozinhar melhor do que eu já cozinhava no Brasil. Até eu aprendi os pratos portugueses e estou aprendendo mais ainda. Mais do que o feedback destas pessoas, são as oportunidades que estamos a conseguir para elas, integrando-as no mercado de trabalho. É gratificante, não é? Sim, sim. Mais do que tudo é gratificante para nós. Podemos ajudá-los a terem uma nova oportunidade. Estou com uma proposta de emprego na Irlanda agora. Já fui chamado para ser chefe em vários restaurantes aqui em Portugal. Vamos dizer que a vida mudou também com a ajuda da Crescer e deste projeto. Isso ajuda muito, quando a pessoa quer também, não é? Se não quiser, não vale a pena. Eu gosto de lidar com pessoas e ter amigos. E também gosto de aprender. Cá está o projeto que vos falava, mas para falar melhor sobre este projeto, tenho Margarida Ferreirinha, que é diretora de Comunicação e Sustentabilidade da REN e também Américo Nave da Associação Crescer e, portanto, responsável por este projeto. Margarida, doutora Margarida, aqui tenho que a tratar assim, desculpe. Exatamente esta responsabilidade social da REN em 2020 premiou exatamente este projeto. Que projeto era este? Este ano, 2020, foi exatamente dedicado à empregabilidade, à criação de emprego de pessoas em situação mais vulnerável. E o restaurante foi uma solução muito interessante, porque envolve vários parceiros, reflete muito bem a forma como a REN acredita em estar na comunidade, de suportar estes projetos, de fomentar a criação de redes, que criam soluções mais sustentáveis também. E soluções que não passam por, enfim, pouco tempo, são soluções para a vida, não é? Exatamente. Até porque este restaurante Américo está a funcionar todos os dias, esteve fechado, mas agora vai arrancar outra vez, não é? Sim, agora vamos reabrir o restaurante dia 27, quinta-feira, à tarde, e, portanto, vamos reabrir ao público, porque tivemos que fechar, como todos os restaurantes, devido à pandemia, e aconteceu uma coisa, uma questão... Este restaurante está aberto ao público? Sim. Portanto, não é apenas para a comunidade sem abrigo? Não, não. Sem abrigo são as pessoas que trabalham lá? Não, não, aqui são as pessoas que estão em situação sem abrigo que cozinham para nós. Exatamente, para o público. Para toda a gente ir ao restaurante, para os turistas, o restaurante fica na rua São José, número 56, perto da Avenida da Liberdade, e quando fechámos para, devido à pandemia, as próprias pessoas que estavam em situação sem abrigo promoveram a distribuição de comida na rua para as pessoas que estavam em situação sem abrigo. Portanto, foram os próprios que ajudaram os pares nessa situação, e é o que temos feito nesta situação de pandemia. Agora, vamos abrir, reabrir novamente, ao público, as pessoas que quando entram nesta formação estão um mês na escola de hotelaria, pois estão aqui... Portanto, é tudo, são grandes profissionais, não há dúvida nenhuma. A REN está de parabéns por ter apoiado este projeto. Doutora Margarida, mas este ano, 2021, há novos projetos. Quando vamos saber quem ganha? Amanhã. Amanhã vamos saber quem ganha este ano. Mas o foco agora é outro. É outro. É inovação social, na resposta à Covid-19, era inevitável enfrentarmos e endereçarmos esse tema, e amanhã vamos saber quem ganhou. Então, esta semana ainda a tenho cá. Se me convidar, cá estarei. Portanto, para revelarmos quem é o grande vencedor de 2021. Os três vencedores deste ano. Bom, Américo, vou lá passar no restaurante e convido toda a gente a passar lá, porque come-se muito bem, não é? Sem dúvida nenhuma. E tem takeaway também, para quem não quer ir. Tem takeaway, que maravilha. Eu vou pesquisar, está nas redes sociais. E fazemos catering também, sim. Está nas redes sociais? Está, é um restaurante. É um restaurante, é assim que se chama, é um restaurante. Muito obrigada aos dois. Eu não me vou embora sem dar um conselho aí para cá.